Olha só pessoal, o que a Grace está fazendo. O que você está fazendo aí Grace? O dragão não pega a mim não. Você se escondeu para o dragão não pegar você? Sim, porque não me leva lá. É, essa é a sua casinha, o seu esconderijo, você escondeu com a Hannah. E porque aqui é esconderijo para a gente, porque o ratinho, e porque está aqui lá dentro, e porque o dragão está lá no fundo do quarto. O dragão está lá no fundo? Está, vamos ver ele não, tá? A gente escondeu ele, tá? E porque eu vou descansar só um pouquinho. Tá bom, então você está escondida do dragão, então. É, a raninha está escondida também? Sim, sim, porque eu vou pegar aqui. Deixa eu mostrar a sua casinha para o pessoal. Olha lá dentro. Dentro da casinha lá. Dentro da casinha. A sua filha está escondida lá dentro, né? Protegida do dragão, né? Ali o dragão não pega ela. Não pega ela não. Ai que bom, né? E os patês também. Olha o dragão que está vindo. Bum, 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 bum. Eu não vou esconder. Vamos esconder, vamos esconder. Isso, fecha, fecha Grace. Fica quietinha que daí ele vai embora. Eu sou o dragão. Cadê a Grace? Ele não está aqui não, eu vou embora. Bum, 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 bum. Foi embora? Foi embora. Tá vendo? Muito bem. A sua casinha te protegeu. Ele não achou você. Não achou a mim? Não. Agora eu tenho que ver o pessoal. O pessoal está escondido na porta ali. É, o pessoal também está escondido, né? Fala o pessoal também. Faz uma casinha para vocês. O outro está cá também. O outro dragão está vindo. Está esconder. O dragão está escondido aí dentro? Corre, corre, corre para a sua casa. Isso, esconde do dragão. Ele não pega você. Muito bem. Ah, Grace, vai ser engraçado. Criatividade de criança, né?